Só assim, de anfitriã, boas-vindas, mas eu vou tocar essa bola num cara que te conhece bem e não é de hoje, tá te vendo no Palmeiras, mas já esteve do teu lado um tempinho atrás. Zinho Tetra, começa você essa aí, mata no peito e sai jogando. Obrigado, Dani, por esse privilégio, porque é uma satisfação muito grande, sem dúvida, estar dividindo a tela com o Luan, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco da Gama, eu era auxiliar técnico do Jorginho, foi uma experiência muito legal, muito boa e o Luan nos ajudou e muito, não só com a qualidade dele dentro de campo, mas mesmo jovem com a liderança, ele era o representante dos mais jovens no grupo dos mais experientes, que eram bastante jogadores experientes naquele grupo, né Luan? Tinha algumas confusões que tinham que ser administrada e o Luan sempre teve uma cabeça muito boa, sempre foi um cara muito responsável, um atleta profissional na acepção da palavra e não é à toa que está muito bem no Palmeiras, né? Tem uns momentos difíceis, às vezes a cobrança, né? Que é muito grande, é claro, porque o Palmeiras está na ponta aí, disputando muitos títulos. Mas eu queria parabenizar o Luan, na verdade, porque ele volta ao time com a contusão do Murilo, assume de novo a titularidade e parece que assim, a zaga continuou sendo o Gustavo Gomes e o Luan. Eu gosto muito do Murilo, acho muito bom zagueiro, mas o Luan entrou e manteve o mesmo nível, né? Então agora o Gustavo Gomes não joga o Luan com o Naves, né? O garoto, aí ele é o experiente ali para cuidar do Naves. Então parabenizar o Luan e já te perguntar, Luan, o seguinte, né? A gente está vendo muita polêmica, muita coisa em cima do Abel sobre o comportamento dele na beira do campo. Ah, que o Abel toma muito cartão. Ah, que o Abel brigou agora com o Caleri. E eu conheci o Abel pessoalmente, assim, ele é muito gente boa, um cara muito calmo, tranquilo. Aí eu queria que você passasse para a gente o dia a dia do Abel com vocês, né? Como o Abel é, como ele falou um pouco, que ama estar no Palmeiras, como é o dia a dia dele ali, que ele toma massagem, pede massagem, até dá massagem nele. Mas de você que está ali dentro, que está há muitos anos com o Abel, pode nos passar melhor esse Abel, né? Que ninguém conhece ali de dentro do dia a dia. Um abraço, Luan. Falazinho, meu amigo. Primeiro, agradecer a vocês aí pelo convite. É uma honra estar aqui com um craque desse como Zinho. Se tiver algum barulho, peço desculpa, com duas crianças em casa, é impossível conseguir pará-las. É muito grande. No final, chama para dar um beijo. Está bem. E o Abel é um ser humano sensacional. Vejo muitas pessoas falando dele, mas não o conhecem realmente. Às vezes julgam por alguma outra atitude que ele tem à beira do campo. Ele foi jogador, talvez deva ter isso vivo nele ainda, esse sangue que corre na veia dele. Mas um cara sensacional, super humilde, respeitador. Nunca levantou uma voz para nenhum atleta dentro de nenhum vestiário. Trata todos os funcionários da Academia de Futebol com o maior respeito. É querido por todos nós. É literalmente um líder ao pé da letra. E nós o admiramos muito como treinador, mas muito mais como pessoa. É um exemplo para nós. Após a chegada dele, o Palmeiras muda. Nós somos mais profissionais, cada vez mais, e pessoas melhores. E tem o dedo dele, tem o trabalho dele nisso. Então, ele é um cara sensacional. E convido as pessoas que não conhecem ele e têm essa vontade de conhecer, de entender como é o Abel, de vir aqui na academia, passar um dia e entender como é o trabalho dele. Ao sair daqui, vão ver realmente quem é o Abel Ferreira, esse coração enorme que ele tem. E nós, jogadores, com ele é muito respeito, muito carinho e admiração. E, sem dúvidas, é um dos melhores homens que eu já conheci no mundo do futebol, juntamente com o Zinho, que foi um cara que me ajudou muito. Ele é do seu nívelzinho, posso te garantir isso aí, que é um homem de caráter, do nível que eu conheci como... Ô, Luan, eu vou, antes de tocar essa bola aqui para vocês da diretoria, aproveitar um gancho do Zinho também, porque o Zinho fez uma colocação muito importante e interessante, né? Sobre a titularidade. O Abel não é muito de ficar trocando jogadores. Como é que é essa tua percepção de titularidade? Sim, a gente sabe das alternações, né? Dos altos e baixos do futebol. Você, melhor do que ninguém, sabe como é passar por eles, porque se reinventa e parece mais forte cada vez que tem alguma dificuldade dentro de campo ou com torcida. Como é que é a tua percepção hoje da dupla de zaga titular do Palmeiras? Olha, futebol é feito de oportunidades. Eu vinha jogando, tive uma lesão, o Murilo entrou super bem e eu fiquei de fora. A minha oportunidade vem justamente numa lesão dele e eu acredito que tenha feito bons jogos, tenha ajudado a equipe e a questão da titularidade é algo que eu não controlo. Eu controlo as minhas ações, eu controlo o meu melhor que eu tenho que fazer para ajudar o clube. Nós temos um treinador super capacitado e muito inteligente para tomar as melhores decisões. Então, nós confiamos muito em tudo que ele faz conosco. Mas é algo que não fica na minha cabeça, não mexe comigo, porque não é algo que eu controlo. O que eu controlo é o meu dia a dia, o que eu tento fazer para estar cada vez melhor dentro de campo para ajudar o clube. Sabemos o escudo que vestimos, a exigência que é hoje vestir a camisa do Palmeiras. Então, te confesso do fundo do meu coração que não é algo que tira meu sono e eu trabalho muito para que, quando eu tiver minhas oportunidades, eu possa fazer o meu melhor. Aí, Pascoalzinho. O Luan, como você disse, ele se reinventa. E a gente, quando vê o Luan, eu acho que é assim, o jogador joga bem, joga mal, elogios e as críticas fazem parte da carreira do jogador. E todo jogador sabe, não tem jogador que não saiba. A gente tem um tetracampeão do mundo aqui, que eu convivi como repórter e ele como jogador. Não tem jogador que não saiba que jogou mal. Não tem, ele mesmo sabe. O dia que joga mal, o cara fala, nossa, hoje eu fui mal. Ninguém precisa falar para ele que ele foi mal. Ele mesmo entende que foi mal. Mas, quando ele foi bem, a gente pode elogiar. E, às vezes, é o nosso dever também do elogio, de mostrar a crítica ou do que aconteceu. Isso faz parte da carreira do profissional. Agora, Luan, eu estava falando aqui, que o Vitor Roque estava dando a declaração de que ele quer se espelhar no Lewandowski, quer aprender por Lewandowski. Eu falei assim, tem zagueiro que não dorme, vai jogar contra o Lewandowski. Ou o cara tem um pesadelo, o Lewandowski, o que ele vai fazer dentro de campo? O Lewandowski, o que esse cara vai me arrumar dentro de campo? É difícil parar o Lewandowski. Imagina, então, agora, Vitor Roque jogando na Espanha. Imagina, daqui a pouco, o Hendrick jogando na Espanha. Esses serão os novos parâmetros para o futebol. Você enquadra esses meninos numa crescente, a lá Lewandowski, ou jogadores top de linha, você que é zagueiro e que, às vezes, tem que encarar esses caras, e encara o Luan praticamente... Perdão, encara o Hendrick Luan todos os dias aí nos treinamentos? Olha, primeiro a gente tem que entender o processo deles. Eles são meninos. O Hendrick tem 16 ou 17, se eu não me engano. O Vitor Roque, acredito, 18 ou 19. Eles ainda vão amadurecer e vão amadurecer não só o corpo, mas também a mente. E o jogo deles vai desenvolver cada vez mais. Mas não podemos tirar o valor desses meninos. São jovens potenciais do nosso país e que tem tudo para nos dar muitas alegrias. Nós, como torcedores e amantes do futebol, do Vitor, é difícil falar, não vivo dia a dia, mas acompanho os jogos como um amante do futebol. Gosto muito de acompanhar futebol. E vejo que é um menino que já é uma realidade. Ele é titular do seu time e ajuda seu time quase toda rodada, quase todo jogo com gols. E hoje ele é uma referência dentro do Atlético Paranaense. O Hendrick é um garoto que, nesse ano, tem oscilado. Mas todos nós conhecemos o potencial. Nos últimos dois jogos ele fez dois gols. E ele está ali para isso. Posso dizer que é muito difícil pará-lo. É muito difícil treinar contra ele. E que torço muito para que ele seja um dos grandes do futebol do mundo. E sempre falo para ele que só depende dele. Quais são os caminhos que ele vai seguir. Quais são as pessoas que ele vai escolher para estar ao lado dele. Eu acredito que isso faz muita diferença no presente e futuro do atleta. Ele tem uma família que nós conhecemos bem. O pai dele trabalhava com a GQ. Pessoas humildes, mas pessoas de grande coração e de bom entendimento. Então, acredito que o futuro deles tem tudo para ser brilhante. Vai depender muito das escolhas dele e do que eles querem para a vida deles como atleta. Mas eu, como admirador do futebol e um companheiro deles, companheiro do Henrique hoje de clube e um companheiro do Vitor de profissão, torço muito pelo sucesso deles. E que Deus abençoe. E acredito que eles vão nos dar muitas alegrias com a camisa seleção no futuro próximo. Tomara! Presidente, falou em seleção, chamou você. Pô, seleção olímpica. Me lembro bem de Luan lá, campeão olímpico. O Luan chegando no... Quando foi contratado, né Luan? Prazer enorme estar falando com você. Manda um abraço para o meu quase parente, primo, Naves, tá? Dá uma força aí para o menino. Diz que um dia ainda vão me conhecer. Vou saber se temos algum parentesco ou não. Rola um protecionismo aqui, viu Luan? Vou saber de onde veio essa família dele. Eu nem conheço. Me lembro o Luan chegando e veio, não veio para ser titular assim. Olha, o Luan vai chegar porque ele está jovem e ele vai se preparar e depois vai jogar muito tempo no Palmeiras. Bom, você já falou do Hendrick e do Vitor Roque, eu ia brincar com você para saber qual era o mais difícil de marcar. Eu vou ser mais curto, rapidinho, assim, num ping-pong com você. Quem é o melhor zagueiro do Brasil, Luan? Brasileiro? É. Não, porque joga no Brasil, ou que joga fora, ou que seja brasileiro. Quem é o melhor? Não, mas o zagueiro do Brasil pode ser gringo ou ele tem que ser brasileiro? Pode ser o Gomes. Pode ser gringo e jogar do seu lado. Pode ser. Hoje, seja uma unanimidade entre muitos, né? É um cara que vem performando em alto nível há bastante tempo e uma consistência admirável. Então, ele é um grande exemplo para nós, é um grande amigo que eu tenho no futebol. Então, acredito que seja ele hoje a referência de zagueiro do país. Não só hoje, mas nos últimos três, quatro anos ele vem sempre performando em alto nível. Um cara muito firme nos combates. Desenvolveu até o jogo com bola, era algo que ele não tinha muito. E hoje, ele desenvolveu até bem e muito firme em um jogo ofensivo também. Então, feliz por ele demais. Até porque é um cara de um coração enorme que eu convivo no dia a dia aqui. E acredito que ele seja hoje o maior zagueiro que atua no futebol brasileiro. Agora, só o nome sem muita explicação. O melhor atacante, o mais difícil de ser marcado que você já teve pela frente. Para mim, é o Rony, o melhor atacante do futebol brasileiro. Para finalizar, vocês têm um WhatsApp com o grupo que jogou a Olimpíada ali? Não, não. A gente não tem. Mas a gente tem que ter dados porque hoje o Instagram aproxima muito a gente. Falo com muitos. Acho que vivemos uma geração vitoriosa e feliz. Mas, campeão olímpico, o Brasil ainda não tinha o ouro olímpico de futebol. E nós conseguimos conquistar juntamente com o apoio da nossa nação brasileira. Que ganhar as Olimpíadas no Rio foi algo incrível. Então, muito feliz e honrado em fazer parte daquele grupo. E foram grandes amigos que foram feitos ali. Por mais que nós não temos um grupo hoje de WhatsApp. Mas o carinho, admiração e respeito sempre que a gente encontra um com o outro. ou ver a conquista dos outros. Mesmo que seja uma conquista que a gente veja virtualmente. Através das redes sociais ou até mesmo da televisão. A gente sempre faz questão de ficar feliz e mandar uma mensagem. Porque era um grupo de grandes homens que se uniram por um propósito. E conseguiram fazer com êxito. Luan, eu sei que você tem hora. Só para a gente fechar aqui. A gente separou alguns números seus. Para colocar na tela. E eu queria que você explicasse o que está em destaque. Vamos colocar aí. Só pelo seguinte. A gente está vendo os teus números em zagueiros que tem pelo menos cinco jogos no brasileiro. É um bola de prata que fez esse levantamento. Então, assim. Gols. Você é o quarto. Envolvimento em gols. Você participou de dez gols. É o primeiro zagueiro. Acho que esse é o número que mais chama a atenção. Vou continuar lendo só para a gente dar uma olhadinha até o final. No final, gols sofridos por jogo. Uma média muito baixa. É o segundo ali, né? E jogos sem sofrer gol. 43% dos teus jogos em campo. Pontos no bola de prata. Você é o segundo zagueiro do bola de prata. Com essa pontuação que a gente está vendo aí. E é uma pontuação alta, tá? 5,68. Você que não está acompanhando a votação. Essa pontuação é altíssima, sim. Só para a gente fechar. Esse teu envolvimento em gols. Em participação do Palmeiras na criação dos gols. Isso é uma coisa que você ouve muito do Abel nos treinos? Que vocês falam sobre isso? De quanto a defesa começa lá da frente? E quanto o ataque começa lá de trás? Sem dúvidas. E também muito por ser uma característica minha, né? Acredito que eu seja um zagueiro construtor. E eu gosto muito do jogo. De olhar o jogo, analisar o jogo e colocar em prática. Acredito que hoje não existe só os da frente que atacam. Os de trás defendem. O jogo passa por um todo. Para que a bola chegue melhor para eles. Nós temos que começar um bom jogo de trás. Um jogo de construção. Da mesma forma que para um time defender. Quando os atacantes são atacantes agressivos sem bola. Agressivo no bom sentido da palavra. Sim, claro. Que pressionam a bola com os pés e não com os olhos. Isso facilita muito. Que a bola chegue um pouco mais mastigada para nós atrás. Então, acredito que esse envolvimento em gol seja isso. É um cara que, por característica mesmo, sempre foi um jogador de passe para frente. De passe entre linhas. E agora, um time mais encaixado. Em que busca esse jogo também vertical. Talvez isso sobressaia. Mas, confesso que não gosto muito de falar de mim. E eu gosto muito de ver as estatísticas. E tentar fazer com que minhas estatísticas sejam cada vez melhores. Porque existe um ditado que contra números e contra fatos não existem argumentos. Então, eu quero fazer melhor a cada jogo que eu tiver minhas oportunidades. Mas, confesso que fico feliz. Fico lisonjeado. Mas, o meu intuito no futebol sempre foi o grupo. Então, eu quero que o Palmeiras vença. Que o Palmeiras seja cada vez maior. E, se isso acontecer, de coração, eu vou ser um cara sempre feliz e agradecido. Luan, muito obrigada, querido, pela tua participação. Vou deixar para o Zinho finalizar. Só dizer aqui da minha parte que eu adoro te ver em campo. Mas, eu gosto mais ainda de como você lida com todo o entorno do futebol. Admiro demais as suas posturas para sempre estar em... Faço minhas e suas palavras, Dani. E, para mim, não é surpresa porque eu convivi com o Luan. E é isso mesmo que você falou. É um cara diferente no meio do futebol. É um cara com uma cultura diferente. Aí, eu tenho uma curiosidade, Luan. Aí, eu quero saber se você vai matar essa minha curiosidade. O Abel, ele não poupa o time. Ele fez isso só no jogo contra o Bolívar. Aquele primeiro jogo, vocês estavam envolvidos com a final do Paulista. Tinha uma lógica. Mas, depois, a gente vê o que o Abel faz. Ele controla a minutagem de alguns atletas. No jogo, quando dá ali 60 minutos, 70 minutos. Aí, ele tira o Dudu. Tira o Rony. Tira o Veiga. Às vezes, tira um pouquinho o Arthur. Aí, vai... Ah, quando não tira o Arthur, vai para ali para o Gabriel Menino, para o Zé Rafael. Tem algum jogo que ele poupa o Piqueires, coloca o Vanderlã. Aí, na lateral direita, tem ali o mesmo nível, né? Marcos Rocha e Mike. Mas, a zaga, ele não faz muito isso. Agora, é porque o Gustavo Gomes estava suspenso. Você e o Gustavo Gomes, com a contusão do Murilo, estão sendo repetidos em todos os jogos. E vocês não saem durante o jogo. Ele não controla essa minutagem. Por que isso? É o preparo, é o condicionamento de vocês, ou é a falta de opção. E se o Abel trabalha isso com vocês mesmo, para ele sempre jogar com o time titular? Esse controle que ele faz de minutagem com o departamento médico, é o segredo desse Palmeiras que mantém o mesmo nível? Olha, Zinho, nós somos privilegiados em jogar no Palmeiras. O Palmeiras tem uma estrutura muito bacana. Não sei se você conhece, não conhece. Te convido a vir aqui conhecer, que é algo mesmo... Conheço, conheço, conheço. Fui lá, fui lá. É, eu vivi a realidade do Vasco e hoje vivi uma realidade totalmente diferente. Sem demérito algum ao Vasco, mas hoje o Palmeiras está um passo à frente de estrutura. E nós fazemos os processos muito bem feitos de recuperação, de performance. E nós, como atleta, nos preparamos para jogar todos os jogos. O que eu posso te dizer é que o Abel diz muito para a gente que os jogadores que mais se destacam numa equipe... Que mais se destacam, não. Que mais correm numa equipe, que mais cansam. Geralmente são os jogadores de ponta, que eles atacam lateral e marcam lateral. E os jogadores de meio. E esses são os jogadores que geralmente saem do time pelo fato de rodarem uma quilometragem mais alta em alta intensidade. Já os defensores, nem tanto. Os laterais, às vezes, ele troca porque também fazem isso. Então, acho que essa é uma explicação que eu posso te dar. Mas não consigo entrar muito porque é algo muito dele. Mas eu acredito que seja isso pelo fato dos pontas e dos meias se desgastarem mais. Na nossa equipe, os nossos pontas e os nossos meias são jogadores que correm muito. São jogadores que rodam muito. Então, eles devem ser jogadores que se desgastam mais. E hoje, no futebol de hoje, eles controlam muito a alta intensidade, a quilometragem. O tanto que você correu, o tanto que você correu acima de tantos quilômetros por hora. E acredito que essas substituições e esse, às vezes, poupar, seja baseado em números. Baseado em algo que o departamento de futebol entrega para o Abel, pela estrutura que o clube tem, para ele tomar as decisões. Acredito que ele é muito municiado em tudo. O clube mapeia a gente muito bem. Existem vários processos a serem feitos, desde a nossa entrada no clube até a nossa saída. E eles fazem o melhor para nós. Os profissionais hoje do Palmeiras, eles trabalham especificamente para deixar os atletas à vontade para fazer o melhor e no seu melhor estado físico, mental. E então, acredito que esses dados chegam todos para ele. No momento, ele que toma a decisão. Então, eu não sei te dizer o porquê, o concreto que é. Mas eu, como um cara que, sempre olhando, gosto de ser um bom observador, pergunto muito. Acredito que isso tem influência nas decisões dele. Boa. Luan, o Mauro Naves está perguntando aqui, cadê as crianças? Quero ver as crianças, mas as crianças não estão perto mais, porque está um silêncio. Estão quietinhas e tal. A minha história... Queria responder aqui rapidinho para mandar um beijo, pessoal. Para mandar um beijo, está certíssimo. Qual a idade e os nomes, Luan? É a Cecília e o Murilo. O Murilo acabou de fazer quatro. A Cecília tem cinco, faz seis de outubro. Acredito que é... Eu vi, não sei quem foi que disse, que admira a forma como eu lido com o futebol. Acredito que o nascimento deles me fez muito dar valor a algo que... Que, às vezes, a gente coloca na frente o nosso trabalho, mas a nossa família tem que estar sempre acima de tudo, a nossa saúde e família. E eles me fizeram enxergar o amor verdadeiro, o que realmente nos move. Então, eles são tudo na minha vida. Às vezes, a gente tem dias de trabalho triste, mas quando eu entro em casa e vejo esse sorrisão, assim, vindo aí, é a melhor coisa do mundo. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tia. Boa tarde. Oi. Eu sou brigadeiro. É brigadeiro. Eu só quero comer. Ele é brigadeiro essa hora aqui, só tem água. Só tem água pra hoje. Já juntou pra comer brigadeiro? Ai, coisa linda. Beijos. Ai, coisa linda. Que gracinha. Luan, um beijo. Aproveitar, enche o Luan aí na tela pra dar tchau a essa família linda. Obrigado pela entrevista, Luan. Valeu. Fala que quando você crescer, você vai ser... Parabéns, Luan. Parabéns pela linda família. E quando você crescer, você vai ser o quê? Jogador. Aí sim. Atacante, Luan. Vai ser atacante. Eu falei... Vai ser atacante. Vai dar pra... É isso aí. Boa. Beijo, Luan. Obrigada. Um abraço. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, Luan. Parabéns.